Isso oooooooou Eu não sei, tá ligado? Umaranhão durante uma partida de futebol É uma dor, né? Acho que cacau é porrada, né? Pois é o pior, né? Tá ligado? Com tudo porque tinha sido expulso e como encontrou futebol de paz E se prese? Foi pra cima do juiz, né? Comer um cara de porrada é óbvio, é óbvio!